Corpo robusto, juba densa, um grifo real. Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo. Caçou os nelfigadianos aqui na floresta primeiro. Depois começou a rondar a área. Porque ele matou a fêmea dele, né? Muito óbvio isso. Nunca subestime o seu oponente. Essa regra está no... Bom, vocês podem ir lendo isso também, pessoal. Sempre que lutar contra um oponente forte, pode se interessar em completar algumas missões secundárias antes do ataque. Isso lhe permitirá obter experiência e desenvolver o seu personagem ganhando chances de sucesso maiores. Como esse grifo, olha só o tamanho disso aqui. Um bicho que voa e tem garras mortais. Imagina uma daquela lá que pegou no Vesemir e pegasse no pescoço? Caralho, já era, velho. Quero encontrar o Carpiado. Vou subir aqui. Olha ele ali. Tem ninguém perto da gente. E aí, Carpiado. Tirando uma onda? Olha o menino. Brincando ou treinando. Eita. Pelo visto, isso aqui a gente não passa, né? Vamos tentar por lá. Senhora! Eu tentei pular ali, mas não deu. Eita, cara. Esses bichos aqui... Esses bichos aqui... Matei? Esses bichos são muito perigosos, cara. Credo, que coisa feia. Vem cá, filho. Esses caras ficam aqui, perto desses monstros? Vocês viram o Carpiado sumindo ali? Meio indecente, hein, jogo. Mas por que tá falando que o meu objetivo é lá? Ah! Bora, vamos! Eu sei o que é isso, esse aqui. Olha que coisa mais linda, cara. Esse jogo, esse jogo. Nossa! Tá. Não precisa me lembrar disso. Tem que usar uma coisa de bruxo também, né? Fiz tudo o que pude. Devia falar com o Vesemir. Relaxa, a gente vai achar esse negócio. Aquele cara pode pagar pra gente. O que é que a gente faz? O que é que é que é isso? O que é que é que é? O que é que é isso? É, pelo visto é difícil encontrar esse negócio Bom, vou dar mais uma mergulhada Se eu não achar, aí eu desisto Bom, vamos eliminar Essas ervas primeiro Que aí, na hora que eu usar o Vai, pega Pega, filha da mãe Nervos ervas, opa E o que seja isso Leve os diagramas da tradição com as habilidades necessárias Que oferece um item pra mim Ah, cara, será que não é o bagulho que o cara Precisa, que ele tá mandando pegar? Ou será que não é aqui o lugar que ele queria? Bom, deixa eu subir porque Folego não dura pra sempre Nem mesmo de um bruxo Fiquei triste agora, hein? Também tô achando, Gerald, que a gente tem que falar com o Vesemir Talvez nem esteja aqui Eu esteja procurando coisa Errada Deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Que massa água toma E aí, Carpiado, tá tomando um banho? É, eu apertei o botão errado sem querer Eu apertei pra baixo Corra, Carpiado! Tá chovendo, tá jorrando O imperador tá espirrando Que o sol brilhe de pra você O dia amanheceu E ele tá se mijando O moleque fazendo rap ali Tem boas e más notícias Primeiro a boa O capitão da tropa de Nilfgaard sabe para onde a Jennifer foi E a má é que temos que matar o grifo pra ele O que mais ele poderia querer de dois bruxos? Vamos, me diga o que sabe O grifo abandonou seu esconderijo Tenho de fazer uma isca Preparar uma armadilha E como está indo? Tem alguma informação, né? Descobri algumas coisas É um macho E tinha um ninho na floresta vulpina O povo de Nilfgaard queimou a floresta Mataram sua companheira Esmagaram os ovos da ninhada Achavam que tinham arrumado as coisas É sempre a mesma coisa Em vez de contratarem um profissional Eles tentam fazer sozinhos Só deixando as coisas piores Pois é Mas e o que? Peguei a cáscara Deve funcionar direitinho Aroma poderoso Tá mais pra fedor Garoto da cidade Carne podre Esterco Mijo Aromas comuns do campo Lembra de Treta Gore Caçando aqueles elgos Na pilha de lixo Você passou metade do dia Seguinte tomando banho Se esfregando Como poderia esquecer Algum dia você vai parar De lembrar disso Tá zoando ele Se tudo já está pronto É só falar E vamos começar a trabalhar Estou pronto Não adianta esperar Vamos encontrar um bom local Para fazer uma emboscada Já escolhi um lugar Do outro lado do córrego Há campos e um bosque Bastante espaço E longe o suficiente Para ninguém nos atrapalhar Ótimo Nos vemos lá Eita Olá, carpeado Poção trovoada Esse negócio de alquimia Deve ser meio chato Bombas Itens superiores 350 de dano físico Mais 5 de dano de fogo Bom, aqui eu posso encontrar A descrição Do item que eu criei Qual é o nome do negócio Que ele falou Que era para mim criar Provoada Isso aqui 25 de toxicidade E 30 segundos De dano do efeito Aumenta o poder de ataque Uou, que legal Você pode usar Esse item durante o jogo Ele primeiro deverá Ser equipado No painel do inventário Opa Use LP E RP Para selecionar Abre do inventário Você possui uma poção De bruxo Mas para conseguir usá-la Você deve primeiro Equipá-la Certo Navegue a aba Utilizáveis Usando Tá Tá Olha, eu tenho isso aqui Também para usar Acelera a regeneração Regeneração de vigor 30 segundos o efeito Aperte A Certo Eu vou colocar Esse daqui também Deixa eu fazer um teste Ah, tá certo Eu não vou usar A trovada Vai que Eu acabo perdendo E aí o bruxo matou ele É pra aqui É pra aqui Fuça Menininho Travesso É Vecimear Tá tirando uma onda Um córrego Ondas Ambar De grãos Lugar encantador Perfeito Para uma emboscada Eu sei como escolher Então Pronto Podemos começar O vento está bom O aroma da isca Vai se espalhar Rapidamente Agora tudo Que temos que fazer É esperar Venha Podemos nos agachar Na sombra Daquelas bétulas Então me conte Depois que encontramos Jennifer O que você vai fazer? Tá de olho Em um contrato? Não Vou para Caer Morhen Meio cedo Para descansar Para o inverno A neve ainda está longe Sim E é isso Que me preocupa Nilgar cruzou O pontar ao leste Isso deixa eles Talvez uma semana Marchando de Caer Morhen Se alcançarem o vale Antes da neve Cobrir as passagens Bem Precisamos cobrir Os nossos rastros Esconder nossos caminhos Falando no inverno E sua proximidade Acha que vai comparecer Esse ano? É Talvez Talvez com uma convidada Que mais três Vincent Acha que significant〈 E sua proximidad A Minh